Deixa eu ver. Estamos ao vivo! Olá, pessoal! Boa tarde! Por favor, só me confirme antes de eu começar bem. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Estou aparecendo tranquila por aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Sim! Sim, estão! Ah, que bom! Fico muito contente. Bem-vindos e bem-vindas ao segundo Troca de Saberes na Ciência da Informação. É um prazer enorme para a gente ter vocês aqui hoje. Mas, gente, não chorem. Eu tenho uma notícia para dar. Não é tão boa. Hoje é a nossa última palestra. É triste, mas ao mesmo tempo é muito bom. Foi muito bom passar todo esse tempo aqui com vocês. A gente trocando, a gente conversando. A gente tendo a presença de tantas pessoas fantásticas aqui. Nos mostrando um pouquinho mais sobre a ciência da informação, sobre a biblioteconomia. E sobre o conhecimento científico em geral. Todo bom momento tem que ter seu fim. Para que a gente possa avaliar nosso projeto. E, numa próxima edição, deixá-lo ainda melhor. E que seja útil para todos vocês. Sobretudo hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a parceria enriquecedora que tornou tudo isso possível. Que foi entre a coordenação do curso de graduação de biblioteconomia, o departamento de ciência da informação e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Graças a essas três instituições e, ao mesmo tempo, esses três conjuntos de pessoas maravilhosas que compõem esses espaços, que o segundo troca de saberes na ciência da informação existe. Sem elas, o troca não teria saído do papel. Toda essa equipe maravilhosa que eu tive o prazer e nem narrava de trabalhar durante esse tempo. E também ao nosso público. Vocês que se engajaram, compartilharam, se informaram durante toda a nossa trajetória. Muito obrigada. De verdade. Eu prefiro não citar nomes, porque não tenho uma memória tão boa assim. E tenho medo de esquecer de alguém muito precioso. Mas você, sim. Você mesmo que está me ouvindo agora. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui por todo esse tempo. E hoje, para fechar com chave de ouro, teremos a minha chefinha, querida aqui do The Sim, a professora Mônica Galotti. Ela é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pela Universidade do Porto. Mestra em Ciência da Informação e Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba. e bacharela em Biblioteconomia e Documentação também pela UFPB. Ela é professora associada do The Sim e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento aqui da nossa querida UFRN. Ela é nossa professora permanente e, além de ser participante do grupo de pesquisa Informação na Sociedade Contemporânea. Dentre os temas que ela atua, estão a comunicação científica, práticas de comunicação científica de doutorandos em Ciência da Informação, Tecnologias Digitais, Humanidades Digitais, as Redes Sociais Acadêmicas, Organização e Representação da Informação também. E hoje, ela trouxe aqui para a gente uma palestra intitulada Humanidades Digitais e a Ciência da Informação. Convergência. Eu devo confidenciar que eu estou muito animada para ela, porque é um assunto afim da minha tese e hoje eu estou aqui mais como espectadora do que como professora mediadora. Enfim, gostaria de lembrá-los que daqui a pouco eu vou colocar aqui no nosso chat o link para autenticar a presença de vocês. Quem ainda não se inscreveu no evento tem tempo. O link está aqui no nosso box de informações. Vão lá que vocês vão ter acesso. E é muito importante que vocês também autentiquem aqui quando eu passar o link para certificar que vocês estavam presentes durante a palestra e depois o certificado seja emitido plenamente. Tudo bem? Alguns lembranças que eu gostaria de dar também. As lives, todas as nossas lives elas estão salvas aqui no nosso canal Biblio FRN. E assim que acabar aqui a nossa apresentação eu vou colocar aqui em cima nos nossos cards é aqui. Aqui nos nossos cards a nossa playlist com todas as palestras que já tiveram. Tá certo? Os slides, ou seja, o material que a nossa querida Mônica vai apresentar hoje também vai ficar disponível. Depois que terminar a nossa apresentação nós colocaremos o link aqui embaixo com o material. E para aquelas pessoas que não conseguem nos ouvir mas que tem muito interesse no que a gente fala ou que não entendem o português são profissiones em outros idiomas não tem problema. Vocês vão conseguir ter acesso a isso tudo. basta que vocês cliquem aqui embaixo para ativar as legendas automáticas. Tá bem? E sem mais delongas vamos chamar a professora Mônica aqui para falar com a gente um pouquinho. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Pois bem, estamos aqui mais uma vez, não é? Isso. Estamos aqui mais uma vez um pouquinho nervosas, mas contentes. Exato. É um desafio para todo mundo. Quando você já está tirando de letra aí essas mediações já está uma youtuber nata. Estamos todos aprendendo um pouquinho mais. É, exato. Ai, que bom você estar aqui. Muito obrigada pelo aceite do convite. Eu sei que você está muitíssimo ocupada. A gente está de quarentena mas não está parada. Não, de jeito nenhum. Nunca trabalhei tanto. Não, com certeza. Muito obrigada pelo aceite por estar aqui conosco hoje. É um prazer enorme para o segundo Trocas que tem aqui. Eu que agradeço. Inclusive, por um lado é um prazer muito grande pensar que o Trocas tem sido tão interessante tem levantado tantas informações boas tem engajado o público e também tem cumprido justamente o objetivo para que ele foi criado porque ele foi criado justamente para socializar essas informações não só em tramuros da universidade dentro do nosso próprio departamento para saber que os colegas estão pesquisando ou os alunos entenderem mais o que a gente faz mas também para a sociedade eu acho que cumpre o papel da universidade pública em socializar a informação em comunicar a ciência eu acho que estou muito feliz com isso mas, por outro lado é uma responsabilidade grande porque os meus predecessores já foram muito se saíram muito bem e isso adiciona um pouquinho de peso a mais na minha apresentação hoje. Ai, mas garanto o pessoal daqui está aqui nos comentários está todo mundo se hipocando saudades, professores! Ai, eu também não é justo. O coro! mas vamos lá começar Ok, eu vou compartilhar aí se tiver algum problema você me avisa porque quando a gente compartilha a gente não não vê os comentários e não vê nenhuma outra informação mas está aparecendo está aparecendo direitinho então? Se tiver algum probleminha que eu volto mas Ok, qualquer coisa você me interrompe e você me avisa de alguma falha alguma coisa que não está dando certo Pode deixar Até daqui a pouco, pessoal Tchau, tchau Obrigada, Adelaide Então, novamente boa tarde a todos Como a Adelaide falou eu sou professora Mônica sou do Departamento de Ciência da Informação da UFRN e gostaria antes de começar de falar um pouquinho sobre o nosso grupo de pesquisa a qual pertence esse e outros temas que nós pesquisamos que é o Informação na Sociedade Contemporânea que é essa logo aí à direita da tela bem bonita e também falar fazer marketing do nosso livro que nós vamos publicar já está no Prelo um livro que vai ser publicado se tudo der certo até o final de agosto e depois nós vamos socializar esse livro com vocês porque já tem muita gente interessada e eu acho que vai dar bom debate e oferecer mais informação aí dentro da Serra da Ciência da Informação Pois bem falando no livro eu faço um link com o livro porque essa comunicação de hoje é, digamos assim um preview do que eu tratei no capítulo de livro que eu escrevi sobre as humanidades digitais e as possibilidades convergentes de discurso entre as humanidades digitais e a ciência da informação Então, sem mais delongas como disse a Adelaide vamos começar Nossa apresentação de hoje ela está organizada em quatro módulos distintos Eu não vou me alongar mais devido à limitação do tempo e o formato da comunicação mas eu vou enfatizar esses quatro aspectos globais a ciência da informação no entanto não será nosso foco principal porque eu creio que a ciência da informação foi exaustivamente coberta com muita proficiência tem literatura científica vasta com rigor científico altíssimo e não é o propósito da comunicação hoje me alongar nesse assunto da ciência da informação eu acho que eu faço melhor enfatizando enfatizando as humanidades digitais para que as pessoas entendam o que é como surgiu quais são suas características quais são seus objetos de estudo quais são os centros de investigação que se dedicam a pesquisar essa importante temática e quais são em seguida as características convergentes tanto da ciência da informação quanto das humanidades digitais em que ponto de situação da ciência esses dois repertórios se encontram e diante disso quais são as possibilidades de atuação nesse campo então você que é da área da ciência da informação profissional da informação você pode estar se pensando como é que eu posso utilizar todo esse arcabouço teórico de forma prática então no final eu vou indicar algumas possibilidades científicas e práticas de atuação bom a ciência da informação ela não surge do nada ela é uma resposta ela atende uma necessidade travou? travou volta só voltou? parou na parte que você estava falando que ia falar em cada um dos pontos aí depois você falou mais um pouquinho travou ok então como eu ia dizendo eu vou no item 3 eu vou analisar as características convergentes de ambos os discursos né as humanidades dentro da ciência da informação e por fim né para o profissional da informação para responder a esse anseio prático e teórico eu vou indicar quais as possibilidades de atuação nesse campo tanto do aspecto teórico quanto do aspecto prático bom inicialmente eu gostaria de conversar um pouco sobre a ciência da informação e dizer que a ciência da informação não surge assim do nada como eu ia dizendo ela surge devido a uma necessidade para essa necessidade de se organizar processar tratar e difundir essa informação nos seus produtos ela surge como um antídoto digamos assim para aquele burro formacional que ocorreu em várias épocas da evolução social então ela surge como estratégia de organização condensação e difusão dessas informações essas demandas se acentuaram em várias épocas mas sobretudo após a segunda guerra mundial isso ficou muito evidente então foram necessárias estratégias diferenciadas para tratamento da informação e entendimento da informação e seus fluxos então mais adiante a ciência da informação passa a explorar esse processo empregado para tornar as pessoas informadas então veja que inicialmente a preocupação era mais voltada para o entendimento da informação do fluxo dos sistemas e ela passa mais adiante a pensar refletir como é que as pessoas recebem a informação o que é que as pessoas fazem como é que elas usam essa informação e os impactos causados pela informação no cotidiano delas para que a gente consiga de forma rápida situar a evolução da ciência da informação eu trouxe o repertório aí sugerido por Rafael Carpurro e ele diz que a ciência da informação ela se situa e evolui em três paradigmas distintos o primeiro paradigma físico que foi o inicial digamos assim que foi moldado a partir de estruturas ou matrizes informáticas de sistemas informáticos e para elaboração desses sistemas eles beberam na fonte digamos assim das teorias matemáticas e das teorias da comunicação social então juntando tudo isso eles propuseram um novo construto de analisar o papel da informação o fluxo da informação como a informação sai do emissor como ela é processada e como ela é recebida no entanto esse sistema esse paradigma tinha uma pequena limitação porque ele analisava apenas esse quadro teórico de emissão processo e recepção mas não tanto a recepção com o passar do tempo há uma evolução na ciência da informação e ele parte para o paradigma cognitivo e esse paradigma só o nome já sugere que você acione habilidades cognitivas no processamento da informação então nesse aspecto se valoriza a percepção do usuário como é que ele está recebendo essa informação o que ele faz com essa informação como é que ele trabalha essa informação e transforma a informação em conhecimento ou produtos de conhecimento e também analisa as lacunas de informação como sugerida por Brooks que trabalha o estado anômalo do conhecimento ou seja a falta de informação também é um elemento importante nesse aspecto ou quais as informações que o sujeito traz consigo no seu repertório anterior então nesse campo há uma evolução muito boa surgem os estudos de necessidade de informação estudos de satisfação da informação de demanda da informação também aliado aos sistemas informáticos mas no entanto como no primeiro paradigma havia algumas limitações eles trabalhavam e o foco era justamente no processamento da informação nos produtos no uso dos produtos das bases de dados das bibliotecas a semente das bibliotecas digitais mas ele não era tão abrangente não levava em conta o contexto em que se série aquele sujeito o sujeito informacional a realidade em que está cercado aquele sujeito então nesse nesse aspecto surge o terceiro paradigma que é o social e o nome também já sugere o entendimento que é social porque ele leva em consideração a realidade do sujeito o seu contexto social a sua visão de mundo o seu repertório anterior e a função desse paradigma era tentar compreender que a informação é um fenômeno social que o sujeito é produto do seu meio das suas experiências e isso tanto o meio dialoga com o sujeito quanto o sujeito dialoga com o meio e que o meio tem impactos na forma como as pessoas recebem a informação e isso é verdade até hoje Sara Cevich reconhece no entanto que não para de evoluir e que esse campo da ciência da informação é essencialmente interdisciplinar considera que esse campo partilha de elementos comuns com outros campos como a psicologia como as ciências humanas no geral mas ele identifica que essas relações são mutantes e que essa evolução interdisciplinar ainda está longe de ser completada e é justamente nesse âmbito a gente está fazendo toda uma evolução histórica para dizer que é nesse paradigma e nesse contexto que se insere e surgem as humanidades digitais então o que é que vem a ser as humanidades digitais antes de eu explicar os conceitos e as características eu quero dizer como esse tema surgiu para mim quando eu estava fazendo doutorado em informação e comunicação em plataformas digitais nome enorme lá na Universidade do Porto esse é a Europa no todo e várias instituições vários centros de pesquisa estavam tendo as humanidades digitais como foco muito grande então fui a congressos assisti muitas palestras e me interessei por o tema porque eu achava que esse tema dialogava com o tema da minha tese que é a prática da comunicação científica por parte de doutorandos porque hoje a gente não pode comunicar ciência sem a gente pensar em tecnologia e sem que ela seja um ato ligado às ciências humanas e às ciências sociais então eu aproveitei o INSEJA e incluí um repertório dedicado às humanidades digitais dentro do meu trabalho e também por outro aspecto é que a minha orientadora a professora Maria Manuel Borges trata com muita proficiência esse tema e como ela é diretora do doutorado em ciência da informação da Universidade de Coimbra ela também é pesquisadora dessa área e pudemos dialogar bastante sobre esse assunto que foi muito interessante e por isso que eu continuo a pesquisar o assunto pois bem então as humanidades digitais surgem como um anseio de realmente atribuir ou classificar todo esse movimento que ocorre nas áreas das humanidades no geral com o uso das tecnologias digitais aplicadas a projetos e metodologias em todas as áreas epistêmicas envolvidas então é um novo modo de pensar a contribuição das tecnologias digitais para agregar valor às pesquisas e aos dados gerados nos projetos dentro das ciências humanas sociais e das ciências humanas gerais o conceito das humanidades digitais vai um pouco além da soma das suas duas partes das humanidades e digitais não é só juntar essas duas coisas porque tem atribuição de valor para a pesquisa e ela se revela sobretudo como uma maneira de enquadrar e até de gerar teorias ou propor construtos teóricos e também novas formas formas mais interessantes de trabalhar metodologias na era digital e sobretudo em projetos híbridos ou seja projetos que cruzam fronteiras interdisciplinares de mais de uma ciência ao mesmo tempo o nome humanidades digitais não começou assim ele não não recebeu digamos assim essa nomenclatura essa taxonomia ele iniciou ainda no final dos anos 40 do século passado como com o termo chamado humanities computing proposto por um padre jesuíta que era linguista de formação e ele tinha projetos na área de linguística de corpos e ele começou a experimentar com tecnologia daquela época evidentemente guardada as devidas proporções e aplicou a tecnologia no processamento de textos e textos religiosos e ele cunhou esse termo inaugurou esse termo e escreveu bastante coisa sobre isso então até hoje tem um prêmio chamado Roberto Busa de Humanidades Digitais apenas em 2004 muitos anos depois apesar das grandes evoluções nesse campo é que os teóricos estudiosos sugeriram esse novo termo Humanidades Digitais e pela primeira vez ele foi utilizado nessa obra de 2004 Companion to Digital Humanities por McCarthy então a partir de então ele passa a ser conhecido como Humanidades Digitais e o que é que vem a ser exatamente? depois dessa conversa toda o que é que é o que são as Humanidades Digitais eu gosto muito desse conceito porque ele é um conceito amplo que abarca várias nuances ao mesmo tempo do assunto primeiro ele diz que é um campo vasto ainda emergente então essa premissa é importante vocês fixarem porque é um campo em construção ainda não existe um campo totalmente definido que sustente todos os afazeres ligados às Humanidades Digitais é um campo novo em construção e esse campo o que é que ele faz? Ele trabalha com a prática de pesquisa em ciências humanas e sociais e o uso das tecnologias da informação então ele reflete sobre a aplicação das tecnologias reflete sobre as necessidades de metodologias que respondam aos anseios das variadas ciências que ele é aplicado ele trabalha a exploração e formas de como as ciências humanas podem evoluir por meio do seu envolvimento com a tecnologia mídia e métodos computacionais então esses métodos são aperfeiçoados para responderem essas necessidades de pesquisa que existem aí nas ciências então retomando volto a dizer que é um campo em construção e ele já é caracterizado como uma interdisciplina ou alguns autores até dizem que é uma transdisciplina significa que ele trabalha com mais de uma disciplina quando necessário ele bebe da fonte da ciência da informação ele bebe da fonte da linguística ele bebe da fonte da computação da matemática dialoga com outras áreas e não se situa num campo apenas ela incorpora processos de produção e de modelização do conhecimento e atua na concepção do conhecimento na organização da informação e difusão da informação e dos seus produtos e isso é muito visto hoje em dia porque na época em plena época de pandemia que estamos vivendo as universidades os institutos de pesquisa tiveram que aprender a aplicar melhor a tecnologia digital para melhor comunicar as informações que precisam para o grande público e também precisaram criar novos esquemas e novas estratégias de visualização da informação por parte dos leigos também porque nem não são só os pesquisadores que visualizam as informações ela precisa chegar para a população no geral e as humanidades digitais trabalham com essas estratégias e na elaboração desses tipos de projetos mas de toda forma são novas linguagens novas ferramentas e novas estruturas de pensamento que são mais complexas e requerem atenção quais são os objetos de área de interesse das humanidades digitais recuperação da informação uso da tecnologia em arquivos bibliotecas ela busca estratégia de fazer sentido a conjunto de dados culturais trabalha por exemplo com linguística de corpos trabalha por exemplo na área de geografia aqueles projetos de smart cities os projetos também ligados a georreferenciação todos esses dados são importantes para os humanistas e esses dados precisam estar inteligíveis e precisam ser processados e atribuídos valor trabalha no campo da história da arqueologia da arquivologia dialoga com a comunicação científica na parte da editoração científica na criação de produtos de comunicação científica dentre outros aspectos bastante abrangentes então se você olhar esses objetos de interesse facilmente você já começa a fazer a interlegação e a convergência possível com a ciência da informação as humanidades digitais criam metodologias para visualizar e minerar os dados como eu falei e num plano mais amplo visam discutir a cultura acadêmica vigente o que eles passam a chamar de digital scholarship ou seja são as práticas acadêmicas vigentes com o uso pormenorizado da tecnologia digital da informação e comunicação como queira chamar e ela visa também refletir sobre o papel dos cientistas nesse processo como os cientistas podem buscar soluções para problemas específicos de variadas áreas ao mesmo tempo e como é que as humanidades digitais tem sido vista no Brasil e no mundo essa é uma pergunta que eu sempre me faço e é uma coisa que eu estou sempre de perto monitorando como pesquisadora interessada na área bom eu fiz questão de coletar dados bem recentes né e atualizei agora há pouco então se você vai ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq você pode visualizar nesse slide aí espero que esteja visível que existem cinco grupos de pesquisa ligados existem mais mas o que estão lá colocados no site são cinco grupos de pesquisa um da UFPE da Federal da Bahia da UFMG Paraná e Católica de Pernambuco e se você olhar a natureza né o foco do grupo você vai ver como as humanidades digitais convergem com outros campos então estudos epistemológicos em informação laboratório virtual de museu o outro estuda literatura e mobilidades sociais e culturais o outro pesquisa novas áreas como cyberpsicologia que tem sido bastante utilizado outro dado que me chamou bastante atenção nessa tabela é a data de criação dos grupos como todos em 2020 veja como é recente ainda então o que nos leva a crer que os humanidades digitais ainda estão chegando no Brasil as instituições de pesquisa ainda estão se preocupando estão começando a se preocupar e investigar com maior profundidade esse assunto o que por um lado é muito legal porque dá margem para novos trabalhos novas contribuições nessa área pois bem então outro grupo que não está listado lá mas que eu acho extremamente importante é um grupo de pesquisas da Universidade de São Paulo intitulado Humanidades Digitais e se você olhar essa aí essas essas palavras todas que são ligadas aos projetos você pode ver o quão vasto é o campo das Humanidades Digitais então trabalha com acesso livre bibliotecas digitais difusão da informação iconografia representação da informação produção acadêmica digital web semântica história enfim são inúmeros inúmeras possibilidades de projetos que convergem com a nossa área e com outras eles têm esse blog muito interessante muito bem feito com vários assuntos importantes eles divulgam tudo que eles pesquisam nesse blog às vezes com um pequeno atraso mas é só se manter atualizado porque nessa época de pandemia também tem muitas possibilidades de socialização da informação por meio de lives por meio de mini cursos e né seminários na web e cursos também massive online courses e etc outro outra instituição muito séria né em um laboratório muito sério muito importante é o laboratório em rede de humanidades digitais do IBIT esse laboratório tem socializado muitas informações no campo das humanidades digitais são discussões aprofundadas não são discussões gerais são discussões muito sérias muito interessantes e também tudo na está tudo socializado na página deles eles têm um canal no YouTube também que você pode assistir as palestras que já passaram eles estão agora também na mesma linha de instituições estrangeiras oferecendo cursos de inverno cursos de verão formações diversas né e possivelmente até imersão no futuro então é um laboratório importantíssimo e eu creio que eles estão fazendo tem muitas contribuições nesse prazo humanidades digitais outro que eu destaco aqui é o laboratório da escola de ciências sociais né que trabalha o impacto e uso das tecnologias na geração e difusão do conhecimento tanto nas áreas sociais gerais quanto em história trabalha o viés da memória que é um viés também muito explorado nas humanidades digitais e também como essas o impacto dessas informações na sociedade local e global o IBIT né e outros parceiros fizeram esse congresso internacional que ia ocorrer presencialmente como todos os congressos anteriormente né mas eles abriram devido à pandemia eu pude participar e foi muito importante esse congresso né e tá tudo disponível no canal do YouTube lá vocês podem assistir porque eles trouxeram experiências diversas e diversas possibilidades de aplicação das humanidades digitais por meio da socialização de informação em projetos metodologias não só no Brasil quanto no exterior e também em locais assim menos mainstream digamos assim como África América Latina então foi muito interessante eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse material teve outro congresso há dois anos atrás o primeiro congresso de humanidades digitais e esse já é o segundo e também como eu falei anteriormente tem muitas lives ocorrendo para quem quer se informar mais né sobre esse assunto essa aí eu trouxe especificamente porque mostra outra aplicação que não só do campo da biblioteconomia mas da área da arquivologia tem muitas pessoas pesquisando isso né já existem várias disciplinas nesse campo o professor Daniel Flores por exemplo é uma pessoa que escreve bastante sobre isso tem pesquisado as humanidades digitais bom e no mundo né até agora a gente viu o Brasil e no mundo como é que fica no mundo eu tenho assistido que um interesse enorme por instituições universidades extremamente importantes né tradicionais e de ponta né ou seja isso nos leva a crer né nos leva a pensar que as humanidades digitais realmente é um assunto importante porque ela tem merecido atenção por instituições renomadas né é um indicativo disso então por exemplo tem um King's College em Londres que tem um departamento inteiro dedicado a pesquisas na área de humanidades digitais também em Londres e esse é um dos centros de investigação mais atuantes na área eles têm milhares de produtos livros publicados há muitos anos já que é na University College London né que tem um centro todo dedicado às humanidades digitais é do jeito que o IBICT também oferece cursos de verão cursos de outono inverno eles também oferecem esses cursos é cursos para pesquisadores na área cursos de imersão então não só cursos mas os pesquisadores podem ir lá colaborar em projetos eles podem quem quer fazer por exemplo um doutorado de sanduíche um mestrado em cooperação ou pós-doutorado eles recebem pesquisadores para atuar realmente botar a mão na massa nos projetos práticos é outra universidade importante é Helsinki na Finlândia que também tem um centro de humanidades digitais então vejam que são universidades extremamente importantes tais como a Universidade de Oxford também no Reino Unido que tem eles pesquisam um assunto um pouco mais específico que é o impacto da tecnologia da informação na pesquisa e inovação que muito me interessa por sinal nos Estados Unidos né existe milhares de centros de dedicados a esse assunto como na Universidade de Duke na Carolina do Norte a Universidade de Harvard também importantíssima tem cursos online sobre as humanidades digitais e tem um departamento e linhas de pesquisa muito extensas né com muitos pesquisadores sobre o assunto então veja que esse assunto tem chamado a atenção de instituições muito importantes isso é bem revelador né da incorporação desse assunto na ciência ou além para além desses lugares que eu citei na África também por exemplo tem uma rede de humanidades digitais que congrega vários participantes e todos esses centros de investigação tem inúmeros produtos de comunicação científica que estão aí colocados para as pessoas aprenderem mais e analisar as possibilidades de convergência com sua própria área aí do lado esquerdo por exemplo tem periódicos que se dedicam a pesquisar cultura digital bibliotecas digitais e pesquisa tem essa publicação aí ao centro que trata só das humanidades digitais tem associação europeia de humanidades digitais tem até ela tem até um manifesto que eu recomendo depois que vocês leiam sobre o que é as humanidades digitais e para que elas servem enfim tudo isso é para dizer que as humanidades digitais realmente é o que há eu sou suspeita em dizer mas eu acho muito importante e como é que as humanidades digitais dialogam com outras ciências como é que ela se encontra incorporada digamos assim na literatura científica da área esse gráfico recolhido ontem que eu quis trazer informações mais atuais da base de dados copos ele nos diz que há uma almostra um tanto equilibrada da inserção das humanidades digitais nas ciências da computação e nas ciências sociais pasmem então vejam que há uma incorporação maior nas ciências sociais do que nas ciências humanas puras então isso leva a crer também que essa interdisciplinaridade está funcionando que estão sendo elaborados ricos produtos e metodologias interessantes que respondem aos anseios de projetos em diferentes áreas e que é necessário que essas variadas áreas façam essa convergência converjam para um só objetivo que é o de fazer ciência em variadas áreas uma pesquisa também recente quer dizer do ano passado da Library Journal foi colocado digamos assim um aspecto mais prático no campo da biblioteconomia como é que as humanidades digitais têm sido socializadas no campo da biblioteconomia por meio das bibliotecas então essa pesquisa mostrou qual é o envolvimento das bibliotecas com as humanidades digitais então 33% indicam que 33% é razoavelmente envolvidas 36% muito envolvida com as bibliotecas muito envolvida com as humanidades digitais 27% ainda não está envolvida e 4% apenas de jeito nenhum não há envolvimento algum esse outro gráfico também que eu pensei da pesquisa como é que a biblioteca ensina os estudantes sobre as humanidades digitais que o repasse da informação sobre as humanidades digitais é de um para um ou seja no corpo a corpo dentro da biblioteca por meio das suas unidades ou assim o usuário chega e o bibliotecário ou mediador qualquer faz a ponte entre o que está sendo feito nas humanidades digitais e o que o usuário precisa outros aprendem sobre as humanidades digitais nos sites da biblioteca outros fazem experiências de levar os bibliotecários para a sala de aula para que eles expliquem do que se trata as humanidades digitais e já existem vagas em bibliotecas com perfil direcionado para o humanista digital o bibliotecário humanista digital já existem vagas de trabalho com esse perfil e outros aprendem na hora em que por exemplo palestras sobre o uso da biblioteca e 36% deles aprendem ou tomam conhecimento sobre as humanidades digitais nesse nesse aspecto e assim não só são maravilhas como todo campo científico existem limitações e existem vantagens também quais são alguns aspectos críticos digamos assim que as humanidades digitais afloram antes de dizer quais são ela recebe bastante crítica porque uma das críticas mais contundentes ou assim mais populares digamos assim é que as humanidades digitais é uma coisa passageira efêmera ou é uma buzzword ou seja uma palavra da moda que logo vai ser substituída por outra palavra e vai ser ressignificada no entanto o interesse das instituições de pesquisa o crescimento e a incorporação do assunto na literatura científica demonstra o contrário demonstra que é um campo emergente ainda claro mas é um campo que veio para ficar e eu fiz questão de trazer alguns aspectos críticos para a gente entender os dois lados da moeda bom inicialmente como toda nova experiência novas metodologias os aspectos críticos ainda precisam ser melhor elaborados ainda não existe um discurso crítico formado um discurso assim oficial digamos assim por que? porque cada projeto é único cada local é único do mesmo jeito que lá atrás a gente entendeu que no paradigma que visualizava a informação o sujeito o seu entorno os projetos também precisam levar em conta o entorno e o contexto onde eles estão inseridos então são necessários diferentes modelos de avaliação diferentes metodologias adaptados a cada contexto envolvido cada projeto é único e não podem ser comparados em pé de igualdade um projeto que é realizado na Inglaterra é muito diferente de um projeto que é realizado na UFRN eles têm outras infraestruturas tecnológicas outros recursos humanos outros esquemas de avaliação e trabalham também com outros dados e outras necessidades de pesquisa então não podemos comparar alhos com bulgalho as guidelines ou seja o framework toda estrutura de trabalho elas são muito gerais e não são aplicáveis a todas as realidades e todos os projetos um discurso crítico no entanto vai fornecer esse cabedal mais importante para ajudar a debater a utilidade das humanidades digitais indicar suas vantagens seus valores e suas desvantagens também e formando essa identidade teórica e prática que as humanidades digitais estão precisando essa análise poderá indicar caminhos futuros e também estabelecer nichos de pesquisa que podem ser explorados por vocês não existe ao final um discurso crítico oficial formado a respeito das humanidades digitais e a professora Maria José Afanador que é uma professora mexicana que pesquisa o assunto ela ela ressalta uns desafios muito importantes que precisam ter levados em conta na aplicação das humanidades digitais primeiro ela ressalta que é necessário que exista melhor infraestrutura digital nos países em desenvolvimento que que compõem o que a gente chama da digital gap né as brechas digitais ou seja uns com muito pessoas incluídas digitalmente com acesso a tecnologia e outros sem acesso não se pode comparar as realidades muito tem muito a ser feito na gestão de arquivos históricos divida questões sensíveis relacionadas aos direitos humanos que são informações que correm o risco de desaparecer se não tratadas nesse contexto nosso contextos com passado colonial que lutam para fornecer às suas populações conectividades habilidades e competências digitais e informacionais para participar mais democraticamente dos benefícios da era digital então a gente já entra em desvantagem uma vez que estamos em um país em desenvolvimento nem toda a população é incluída digitalmente e quando é incluída digitalmente ela não tem às vezes a competência informacional e digital necessária para fazer sentido aquelas informações que elas recebem e esse passado colonial que tem essa tradição de trazer as coisas de cima para baixo não pode ser aceito e adaptado sem que haja uma percepção crítica do que a gente está fazendo e países com lacunas na educação no acesso à mídia digital à internet são consumidores de tecnologias ou seja a gente não critica as tecnologias e a informação que a gente recebe essas tecnologias onipresentes digitais que a gente está tendo acesso hoje e ela disse que tecnologias protocolos e padrões e práticas são realmente como eu falei construídas de cima para baixo e às vezes consumidas de forma crítica e por fim ela disse que o manista na área digital deve estar ciente das implicações em termos das desigualdades dessa adoção à crítica do sistema de computação e da inteligência artificial que estamos recebendo então tudo tem que ser feito de acordo com a realidade de acordo com o contexto onde estão inseridos os projetos os sujeitos bom e a gente caminha agora mais para o fim quais são exatamente as características convergentes que unem quais são os pontos de coincidência que unem as humanidades digitais e a ciência da informação antes de eu dizer exatamente quais são eu queria ressaltar que já existe literatura convergente ou seja já existe literatura né bastante com bastante quantidade com qualidade também de pessoas que pesquisam a ciência da informação junto com as humanidades digitais dada a limitação do tempo né e o formato da comunicação eu não vou poder mostrar tudo né mas se vocês lerem os capítulos ou se interessarem pelo meu trabalho de tese tem lá uma indicação mais ampliada esse primeiro quadro aí coloca eu dividi a produção nacional e internacional só nacionalmente já temos pesquisadores importantes que estão produzindo bastante sobre isso e internacionalmente também em várias instituições então quais são como é que a gente pode juntar as duas coisas né inicialmente queria colocar que essas duas áreas respondem a necessidade de projetos inter e às vezes transdisciplinares precisam usar metodologias e técnicas combinadas variadas porque às vezes só a metodologia daquela área não responde a necessidade daquele projeto ou daquele daquela realidade né trabalham ambas trabalham com repertório mais amplos de conhecimento tanto a ciência da informação quanto as humanidades e eles ambas não se limitam apenas a uma arena científica uma área epistêmica específica e também não se trata de ter uma terceira disciplina né ambas as áreas vão existir ainda de forma separada e de forma convergente e esse diálogo estabelecido entre elas vai ser cada vez mais comum e de acordo com as necessidades e por fim para terminar vou indicar quais são as possibilidades de aplicação das humanidades digitais dentro da ciência da informação no geral são algumas né porque não tem condições de a gente apontar todas mas o que mais chama atenção nessa área são projetos de curadoria crítica né da informação curadoria de dados de conteúdo agregação da informação mineração e a chave do processo aí também interpretação de grandes volumes de dados o que é big data para o cientista da computação para o matemático para o estatístico é diferente para nós das ciências humanas sociais big data para nós são outros 500 digamos assim porque trabalhamos com agregação de valor às informações que a gente recebe eles também só que são outros valores design de métodos para visualizar os dados nas ciências humanas sociais outro aspecto chave análise cultural indicação de tendência no campo das humanidades e das ciências sociais juntas estudo das redes e sistemas de acesso à informação tanto aqueles elementos registrados de forma convencional que são elaboradas estratégias para converter esses elementos em formatos digitais que podem funcionar em variados sistemas e podem ser interoperáveis quanto também para fazer sentido aos documentos que já nascem digitalmente então na gestão desses documentos projetos colaborativos que ocorrem em ambientes tais como bibliotecas arquivos museus centro de documentação especializados bibliotecas especializadas por meio do que eles chamam de colaboratórios ou seja laboratórios que são partilhados por meio de plataformas digitais que conectam cientistas de variadas instituições e trabalham em projetos afins ambas as áreas são disciplinas acadêmicas que se origem de funções ligadas a serviços entre aspas e estão atreladas a uso acadêmico da informação desde a sua concepção até a difusão então dentro da comunicação científica desde a concepção inicial da informação a ser tratada até a externalização dela em forma de produtos de conhecimento e também sobre pesquisa de práticas digitais uso de metadados descrição de recursos ontologias curadoria de conteúdos organização da informação digitalização preservação digital interatividade experiência do usuário e análise da herança cultural ambas as áreas trabalham em unidades acadêmicas centros de pesquisa e grupos de trabalho e também como eu falei na comunicação científica trabalhando o acesso livre à informação link data revisão por pares aberta gestão de dados de pesquisa que é um tema maravilhoso em ambas as áreas eu nesse capítulo eu fiz uma sumarização das possibilidades interdisciplinares presentes em vários artigos e livros e compilei esses e outros mais que vocês podem se interessar consultar bom e por fim eu queria dizer que é um campo em construção um campo interessante que precisa de mais pesquisas mais contributos então eu convido a comunidade interessada no assunto a pesquisar mais a trabalhar com projetos né analisar projetos que estão sendo feitos em outras instituições porque quem sabe aquele projeto em outra instituição pode representar para você uma luz uma solução que você queira dar para uma necessidade sua do seu projeto do seu trabalho ou servir como interesse teórico mesmo então são possibilidades e caminhos diferentes se apresentam e é um rico campo teórico e prático gostaria de agradecer bastante a atenção e dizer que aqui estão as nossas referências e que se alguém se interessar eu tanto as referências estão à disposição quanto eu também em outra ocasião que se fizer necessária maravilhosa parabéns realmente mereceu estar aqui para fechar essa vez tornar ainda mais grandiosa o pessoal está dando muito beijo aqui nos comentários já batemos 200 pessoas visualizando aqui nossa palestra maior do que o anúncio eu vou te dar um tempinho para você beber uma água enquanto eu dou uns avisos em geral daqui a pouco eu te chamo de novo para as perguntas tá bom ok obrigada até já então pessoal lembrá-los novamente aqui no nosso chat está passando o formulário com para vocês preencherem só precisa preencher uma vez para atestar a presença de vocês gostaria de divulgar para vocês o novo a novo evento aqui do canal Bíblio FRN vai ser o evento estudo de usuários e práticas informacionais na ciência da informação que está nesse link que vocês estão vendo aqui ele as lives já estão disponíveis aqui para vocês seguirem compartilharem darem like aqui no nosso canal e também vai ter certificado então vocês podem se inscrever no evento pelo CIGAR e depois assistirem fazerem tudo vai ser nos dias 30 e 31 no dia 30 vai ser são duas palestras a primeira com a professora Gabriele Francinitanos que é a inter-relação dos estudos de usuários com a ciência da informação e a segunda palestra vai ser práticas informacionais e a relação com regimes de informação que vai ser pela doutora Ilemar Cristina Berti mediada pela professora doutora Luciana Boreira e no dia 31 de julho a mediação será com a professora Mônica que está aqui com a gente hoje e a palestra a primeira palestra será com o professor Fernando Vecchiato que também já esteve aqui no nosso canal com o assunto sujeitos informacionais nos estudos em informação e tecnologia aportes teóricos e práticos na ciência da informação e a segunda palestra será com a doutora Janice Rocha que o assunto será estudos de usuários e acessibilidade em ambientes informacionais digitais sigam se inscrevam aqui no evento eu garanto vocês vão gostar bastante também estarei por lá assistindo e prestigiando os nossos colegas tá bem de informe geral também gostaria de dizer que essas lives ficarão salvas sim e já tem uma playlist completa aqui no nosso canal então sigam a playlist compartilhem com o pessoal que vocês acham que é interessante curtam bastante esses vídeos porque é assim que a gente percebe que vocês estão gostando que vocês estão interagindo e quem sabe a gente não pode fazer outras né agora eu vou chamar de novo a professora Mônica pra responder as perguntinhas de vocês deixa eu puxar aqui opa voltou depois você vai conseguir ler aqui os comentários tem muita gente falando eu consegui pegar alguns não dá pra pegar todas as perguntas mas seria acho que os temas principais a primeira é da Fernanda Santos nossa querida que é quais as principais abordagens e perspectivas de estudo sobre humanidades digitais no contexto dos sistemas de organização do conhecimento primeiro um alô pra queridíssima Fernanda professora querida nossa né egressa do nosso curso nos sistemas de organização do conhecimento o pessoal na USP tem trabalhado muito bem essa questão da interface das humanidades digitais e os SOCs né então eles estão trabalhando mais no viés das ontologias e da web semântica né tentar fazer sentido aos vocabulários na web dos sistemas informáticos e muita digamos assim também na linguística de corpos que também é relacionado mesmo que indiretamente com os SOCs né os sistemas de organização do conhecimento então sobretudo no surgimento de novos softwares de tratamento de vocabulário e o vocabulário controlado é o seu outra hora eu posso lhe indicar exatamente quais são esses projetos mas há muita relação devido ao ao fazer científico de qualificar né o vocabulário científico das diferentes áreas ótimo daqui a pouco eu coloco o contato dela aqui todo mundo vai poder conversar com a gente mais um pouquinho por fora agora a pergunta da Rafaela Caroline parabéns a todos os envolvidos para nós e pela brilhante palestra no âmbito dos arquivos quais seriam os desafios desse campo para acervos imagéticos institucionais a indexação de imagens né tem convergido bastante com as humanidades digitais porque o pessoal de letras de história de linguística sobretudo eles têm trabalhado bastante esses vocabulários ligados a imagens então existem também projetos pontuais que se juntam para trabalhar a indexação né análise imagética junto com tecnologias próprias das humanidades digitais mas tem tudo a ver porque os arquivos já são um campo clássico das humanidades digitais há muitos anos o pessoal da arquivologia tem utilizado né em certa medida tecnologia digital para o processamento das informações arquivísticas tentando tornar as informações arquivísticas digitalizadas né e as imagens também fazem parte desse contexto existe também muito avanço na parte dos repositórios digitais de imagens o que me faz lembrar também o Getty Institute nos Estados Unidos em Nova York eles têm um banco de imagens enorme e tudo disponível gratuitamente digitalmente e eles fizeram vários projetos financiados pelo governo americano para socializar essas imagens e não só socializar a imagem em si mas também descrever a imagem para que ela fosse melhor representada e as pessoas pudessem ter acesso melhor à informação contida nas imagens que legal eu não sabia como eu também trabalho na parte de arquivos muito bom saber Agora a pergunta do Jorge é possível circunstanciar as humanidades digitais como uma resposta às ideias de match up de exploração informacional na sociedade da informação sim primeiro essa resposta foi dada digamos assim pela ciência da informação e depois as humanidades digitais entraram como uma parceria para tentar qualificar esses dados que estão colocados na sociedade atual dar valor ao que a gente chama de hiper informação enxurrada de dados então depois eles utilizam técnicas aplicadas nas humanidades digitais na área da ciência e da informação para agregar valor e fazer sentido a esses dados porque os dados sozinhos são neutros não tem significado como diz o próprio conceito de dado o humanista ou o cientista ou o profissional da informação é que vai organizar processar representar e atribuir o valor quer dizer o valor também vai ser atribuído para quem recebe a informação mas para para que se crie esse precedente elas precisam estar organizadas e tratadas então há uma convergência aí bem pontual nesse sentido de tentar domar esse excesso de informação para que elas façam sentido para os sujeitos faz sentido total concordo agora uma pergunta composta da Jaciara Kalina vamos lá as humanidades digitais têm um grande impacto social isso é fato porém porém o engajamento por parte dos pesquisadores é insuficiente no sentido de socializar e publicizar as descobertas científicas para a população como é que se muda isso e aí ela complementa levando em consideração que os artigos científicos são escritos e entendidos por uma comunidade científica e não pela grande parcela da sociedade então como é que a gente se torna melhor com o melhor contato primeiro eu concordo com Jaciara as produções ainda são tímidas mas eu acredito que a necessidade faz o homem hoje em dia na pandemia a gente está vendo que a forma como a informação era comunicada a informação científica não era suficiente a gente os dados como eles estavam sendo divulgados eles precisam de um tratamento prévio precisam de um display até mais atrativo para as pessoas entenderem e eu acho que os cientistas perceberam isso como nunca e existem várias formas de publicizar a ciência a comunicação científica ela tem dois vieses tanto a comunicação entre os pares naquela comunidade de prática você falando para os seus pares mesmo dentro da sua instituição para os seus alunos para outros pesquisadores como a comunicação pública da ciência que são outras estratégias que precisam aflorar então o que a gente está assistindo hoje é uma necessidade de fundir essas duas áreas de comunicar publicamente a ciência que é feita para os pares para que as pessoas tenham acesso à informação e essa informação possa mudar o seu status social a sua vida e as pessoas precisam ter acesso transparente às informações e transparente aos dados para que elas mesmas possam formar a sua opinião e serem mais críticos com a informação que elas recebem as fake news também elas prestam de serviço enorme à população porque elas difundem repertórios falsos né ou não verdadeiros então as pessoas precisam mais do que nunca se capacitarem e digamos assim estudarem aumentando a sua competência informacional e digital e os cientistas precisam fazer sua parte de publicizar melhor a ciência às vezes criam-se formas alternativas de comunicar a ciência como eu já vi nos pubs né phd pub que é você vai ir para um bar e você como cientista você vai falar da sua tese para um público leigo ou num congresso você tem cinco minutos para comunicar o seu pôster então são estratégias que estão acontecendo em congressos ou noutros fóruns que visam tornar a informação científica mais inteligível mas eu concordo que é preciso mais contribuição nisso e melhores estratégias para comunicar a ciência em todos os campos não só no campo convergente das ciências humanas sociais e das humanidades digitais especialmente porque nós enquanto cientistas a gente já nós já fomos leigos então a gente já não foi mas a gente não foi a sensação de não saber então por que a gente não pode desmençar um pouco melhor a nossa linguagem para adaptar para essas pessoas é mais fácil a gente adaptar o nosso conteúdo para a comunidade em geral do que dar tempo para eles aprenderem tudo que a gente aprendeu exato são outras estratégias que se fazem necessárias e na pandemia isso foi bastante aflorado as universidades estão sendo convidadas a demonstrar o que elas fazem e qual o papel delas na sociedade de uma forma que todos entendam concordo muito é nossa responsabilidade mesmo é a gente tem que puxar para si essa responsabilidade verdade e para fechar aqui o nosso nossas perguntas eu acho que é a pergunta de ouro a gente todos nós que estamos aqui maravilhados com a palestra as pessoas que gostaram do assunto como é que a gente faz para atuar na área qual a formação que você indica tem algum curso específico na área de humanidade digital antes de mais nada um alô para a Mônica querida minha eterna ex-orientanda um amor de pessoa esse assunto está sendo incorporado cada vez mais em nível de mestrado na pós-graduação né então existem pós-graduações no Brasil que tem disciplinas que tratam ou às vezes como disciplina mesmo ou como um conteúdo de outras disciplinas por exemplo às vezes em curadoria digital né você tem estudo um pouquinho sobre as humanidades digitais então eu estou assistindo essa incorporação por meio das pós-graduações na área de ciência da informação que estão criando disciplinas próprias para a área das humanidades digitais e também muitas muitos doutorados já tem disciplinas específicas no campo das humanidades digitais eu quando fazia doutorado eu trabalhei com minha orientadora e eu ia nas disciplinas né que ela ministrava chamada humanidades digitais dentro da ciência da informação mas eu creio que se você já no caso de Mônica já é doutora na área né ou outras pessoas que não estejam ligadas numa pós-graduação eu recomendo por exemplo que baixe o material do IBICT né que leia e que também acesse os variados projetos né nesse campo primeiro você precisa determinar como é que você pode aplicar na prática no seu entorno na sua realidade qual é a lacuna de pesquisa que você tem nesse campo e diante da identificação do perfil dessa lacuna de pesquisa você vai atrás de outras experiências outras metodologias e o repertório tecnológico que eles utilizaram para você poder trazer para si e aplicar esse repertório para um projeto específico seu né então mas a formação se você não está dentro de uma pós-graduação você pode adquirir por meio desses seminários congressos participar estudar o assunto ler publicar a gente bem que podia né Mônica publicar alguma coisinha aí sobre isso olha mais algumas coisinhas né já chegou para aumentar e agora deixe o seu contato deixe mais uma vez uma obrigada imenso pela sua participação aqui passou o nervoso está mais tranquila passou passou completamente decente agradecer muito o pessoal amou tem muitos comentários positivos e quem precisar falar com a professora Mônica quiser conversar mais um pouco sobre isso o e-mail dela está passando aqui embaixo estou à disposição de vocês sou eterna apaixonada pelo assunto e eu acho um assunto muito relevante e o nicho a ser explorado pelos profissionais da informação tem muito a ser feito então vamos arregaçar as mangas e pesquisar é agora está falando obrigada Adelaide exato obrigada por tudo por essa mediação aí maravilhosa e foi excelente a gente poder socializar todas as informações que a gente trabalha é foi ótimo muito obrigada um beijo aí para todo mundo e qualquer coisa estou à disposição de todos até a próxima até mais brigadinha então essa foi a maravilhosa professora Mônica gostaria de agradecê-los mais uma vez e deixo aqui o meu contato para quem precisar falar comigo de alguma forma meu e-mail está aí disponível gostaria de agradecê-los de uma forma geral tanto pela participação na palestra de hoje como todos vocês que nos acompanharam durante o segundo Troca de Saberes na Ciência da Informação continue acompanhando aqui o canal BiblioFRN curtam, compartilhem e fiquem de olho que teremos novidades sim o canal não vai acabar com o evento a gente está muito feliz estamos muito empolgados em trazer conteúdos pertinentes para todos vocês muito obrigada pela participação beijinho tchau tchau até a próxima